Que a paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações hoje e sempre. E que possam as bênçãos de nosso Mestre recair por sobre todos aqueles que trabalharam, que estão trabalhando e que ainda vão trabalhar neste Congresso e no Centro Espírita León Denis em ambos os planos da vida. Que possam essas bênçãos também recair por sobre todos aqueles que frequentam, frequentaram, haverão de frequentar o Grupo Espírita de León Denis, o Centro Espírita León Denis e todos aqueles que estão aqui em ambos os planos da vida. O tema é absolutamente importante, desvanecedor, carinhoso, importantíssimo. Eu estou aqui de joelhos agradecendo a bênção de aqui estar para celebrarmos o grande filósofo poeta da doutrina espírita. Agradeço a delicadeza espiritual do convite que aceitei com carinho e quero também agradecer e cumprimentar os nossos queridos companheiros que aqui estiveram. São Luzia Matias, César Braga Said, a Sueli Caldas Schuber e o André Trigueiro que ainda vem, a Natasha Mequena e aquela fofura daquela criança com aquele gogózinho de ouro. E quero também cumprimentar todos os que estão nos grupos de apoio à organização do evento e cumprimentar a Rádio Rio de Janeiro, que está ao vivo aqui pela internet e também pelo Facebook. Nós já temos ali pessoas nos acompanhando lá da Alemanha, da Suíça e de outras partes. O tema é, todos já sabem, que é o livro que o Leão Deni, na sua incansável labuta de divulgação da doutrina e de divulgar o nome, a obra, a figura de Leão Deni, está lançando esse livro que todos já têm, eu suponho, que é o Futuro do Espiritismo. É uma coletânea, como Luzia já disse, é uma coletânea de seis artigos que o nosso querido mentor publicou esparsamente numa sequência na Roviz Pirrita, e estão aqui agora compilados numa felicidade ímpar, também felicitando a Helena Gaidano pela tradução generosa. E esses artigos nos remontam e nos reportam às questões, principalmente questões muito caras à filosofia. O próprio título já diz é o Futuro e o Espiritismo, que é a filosofia. E, nesse particular, nós já estamos vivendo um futuro do Espiritismo, se nos reportarmos ao momento em que o nosso querido Leão Deni escreveu, porque nós estamos já praticamente há um século depois desses escritos, e é inacreditável a atualidade dos textos do Leão Deni. Dirão alguns, mas acontece que a problemática é praticamente a mesma, e nós vamos aqui ver alguns detalhes a respeito, mas o que importa verdadeiramente nesse quesito é a lucidez, a acuidade de observação, a precisão no diagnóstico que o Leão Deni faz em torno dessas questões do seu contexto. O que acontecia naquela época? Nós temos o veso de julgar, por exemplo, que Kardec caiu com uma mônada e ficou ali dentro de uma redoma fazendo o trabalho dele, e nós todos que gostamos dele e estudamos Kardec sabemos que ele teve que enfrentar imensas dificuldades, inclusive o desdém, a zombaria da academia, que antes o felicitava, e isso não é diferente hoje em dia. Nós vamos ver um paralelismo muito interessante em relação às questões que o Leão Deni, no seu contexto, nos apresenta, e o que muito impactou essa visão e esse transbordamento do gênio de Leão Deni foram os eventos e as consequências da guerra. Ele fala em vários momentos sobre a tristeza, o enlutamento, a decadência das consciências, a exploração em vários contextos, em várias instâncias, e isso nós temos hoje, mutatis mutandis, não estamos vivendo uma guerra mundial, mas nós estamos no final dos tempos e sabemos, alertados, que estamos todos, por Jesus, que haveria ranger de dentes. E está havendo já, nenhum de nós pode contestar, esse ranger de dentes. Pois é, há esse propósito que o Leão Deni traz como uma espécie de bandeira de consolação à doutrina espírita, com os seus postulados, todos eles filtrados por uma delicadeza, uma poesia, não só da visão, do olhar generoso de Leão Deni, que, segundo se diz, é muito doce com as pessoas e duro nas ideias, e é exatamente isso que nós também sentimos nesse texto. Nós vamos nos restringir a este texto, porque o que nos foi solicitado é falar sobre este livro e, portanto, sobre o conteúdo destes artigos que estão postos nessa obra lançada agora. Essa questão, dizíamos, relativamente ao tempo, que é um tema extremamente caro aos filósofos, é uma questão muito frequentada pela filosofia, e, quando nós falamos de tempo, já estamos aqui fazendo um movimento do tempo, dessa vez, o que nós fizemos agora, anteriormente, foi um movimento ou uma transposição linear do tempo cronológico. nós nos reportamos há 100 anos. Não obstante, existe um tempo íntimo, que é o tempo psicológico, de que nos fala Santo Agostinho, o grande pai da patrística, na igreja, ele é o filósofo da interioridade, ele nos fala do tempo psicológico, que é exatamente a forma como cada um de nós percebe o badalar das horas. É por isso que nós dizemos que o tempo voa quando nós estamos felizes. Mas o mesmo relógio bate na mesma cadência e nós achamos que o tempo se arrasta quando nós estamos tristes, infelizes, aborrecidos, em expectância de alguma coisa. Existe ainda um outro tempo, que é um tempo que o nosso querido Henri Bergson, um filósofo, desculpem aqui confessar o meu amor pelo Bergson, mas eu estou em ótima companhia, porque o Leon Denis também adora o Bergson, ele cita muitíssimo o Bergson nesse texto, e antes de falarmos até sobre as analogias entre o pensamento bergsoniano e a doutrina espírita, nós estamos aproveitando aqui esse tempo para falarmos de uma outra proposta absolutamente renovadora no pensamento bergsoniano, e nós vemos o quanto ele está conjugado, afinizado com a doutrina espírita, que ele chama lá de orré, que é a duração. Portanto, para ele, o tempo não é assim estável e não é uma sequência de pedaços, o passado, o presente e o futuro. Isso vem desde Aristóteles e até a época de Kardec, de Leon Denis e de Henri Bergson, também se acreditava nessa, digamos, linearidade do tempo. Mas Bergson inova nisso e abre um campo excepcional para as nossas reflexões e para nós estabelecermos associações com o que a doutrina espírita nos diz a respeito do tempo do Espírito. Quando nós lemos e estudamos, lamentavelmente ainda não estudamos o suficiente, esse livro exponencial, também exponencial, que é O Céu e o Inferno, A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, na sua segunda parte, esse livro é o livro que contém a teologia espírita. E é um livro, na sua segunda parte, em que Kardec nos traz a parte prática. E nós vemos lá como o tempo individual ali não se coaduna, não coincide com o nosso conceito de tempo. Por isso que, quando o dirigente da reunião pergunta a um espírito onde está você, ele diz, estou no meu sofrimento. Quando ele diz isso, ele exemplifica o conceito bergsoniano de lá de rei, que é a duração, que não é uma sequência de tempos. Como nós fazemos, eu fui no dia tal, mês tal, depois um ano tal, eu fiz tal ou qual viagem. Mas é uma sequência de estados, de movimentos íntimos da consciência, que ele diz, e nós diremos, o tempo íntimo em que se movimenta o espírito na sua individualidade, no seu mundo íntimo, na profundidade do seu psiquismo, com a sua problemática e com as suas conquistas, mas, enfim, sendo esse universo especial que cada um de nós é, e que vive um tempo próprio, especial, que é a duração, que não é homogêneo, como é homogêneo o tempo nessa configuração conceitual clássica, que é heterogêneo, diversificado, dependendo do que nós fazemos com a nossa liberdade, com as nossas escolhas. Isso já nos dá, e esse conceito certamente não era estranho a Léon Denis, tanto que nós surpreendemos essas conceituações, essas articulações e afinidades do pensamento em vários momentos do seu texto, e nós vamos, quem sabe, aqui passar por um ou outro momento do texto do próprio Léon Denis, para não perdermos a oportunidade, já que a Luzia Matias também não perdeu de ficar lendo o texto do Kardec, nem o César, que são espertos. Eu aí sou aprendiz aqui de expositora esperta, e também vou trazer aqui alguns extratos, excertos, de textos do Léon Denis, todos eles extraídos desta obra, porque foi o objetivo que me solicitaram que desenvolvesse. Mas, então, com relação ao futuro do Espiritismo, e o Léon Denis inicia falando do progresso, o nosso amado codificador Allan Kardec recebe dos Espíritos orientadores da humanidade, na resposta à pergunta 798 de O Livro dos Espíritos, a respeito do Espiritismo, no tempo cronológico, o que seria, o que será, como será o Espiritismo no futuro? E os Espíritos superiores responderam que ele será uma crença geral, mas que, durante duas ou três gerações, é bom nós refletirmos sobre isso, porque o Léon Denis escreve 50 anos depois, portanto, não há ainda nenhuma geração passada, e o Kardec indica que, durante duas ou três gerações, ainda o Espiritismo, além de várias lutas, que nós sabemos como lhes têm sido próprias, o Espiritismo ainda terá que enfrentar, nesse horizonte de tempo cronológico, as três gerações com incredulidade. O Léon Denis é muito sensível a essa questão da incredulidade, mas, como filósofo, ele sabe que nós não estamos falando aqui de uma proposta ou uma educação de massa ou de um treinamento. Nós temos que fazer alguma coisa no nível da consciência, e isso demora. É porque cada um tem o seu tempo, o tempo no sentido do Bergson, que é dos movimentos íntimos de cada alma que param um pouco, meditam um pouco, voltam, vão, às vezes não saem do lugar. São esses movimentos, por isso que é heterogêneo, por isso que é muito diversificado esse fluxo dos estados de consciência de que nos fala o Léon Denis, exemplificado em O Céu e o Inferno, e também isso não era estranho a Léon Denis, mas, quando Kardec diz isso, nós lembramos que, em várias partes do texto, ele se ressente disso, às vezes usando a palavra incredulidade, outras vezes tangenciando esse mesmo conceito, o que efetivamente vai dar exatamente no mesmo. Então, neste particular, o que é o progresso? Em um momento, o Léon Denis, nesse livro, diz assim, estamos impacientes, porque achamos que o progresso é muito lento. Alguém aqui é impaciente? Não. Aqueles nossos companheiros lá fora, não é isso? É que vivem na impaciência. E nós fazemos muito bem e não darmos nenhuma bola para a impaciência, porque Joana de Ângeles nos diz que a impaciência é a maior doença do momento. Não é a AIDS, não é o câncer, é a impaciência, porque ela redunda em processos obsessivos, e aí o processo obsessivo é a maior doença. Por isso que essa brecha que nós abrimos da impaciência, e também André Luiz nos diz isso, que a impaciência também nos conduz à loucura. Que coisa, não é? Mas também não é assim, só agora você ficou impaciente, porque a pizza não chegou, que você vai ficar assim. Não é desse modo. Mas nós estamos vivendo hoje a síndrome da velocidade. Isso aqui é um tangenciamento disso de que o futuro chegou um pouco para o espiritismo, porque, claro, que o Leandrini não viveu na época em que tudo era síndrome. Agora tudo é síndrome e tudo é transtorno, dizem os psicólogos. Com a licença deles e as minhas desculpas. Mas, enfim, é agora nós vivemos uma síndrome da velocidade. Nós não aguentamos ouvir Bom, aí também eu acho que é difícil a gente ficar ouvindo assim. Foi muito bom você me ligar. Então, fique ouvindo durante duas horas esta musiquinha. Lembram? Pois é. Mas nós não aguentamos esperar o elevador, não aguentamos esperar a pizza, não aguentamos esperar nem o delay quando você faz alguma outra movimentação na internet. Enfim, nós vivemos essa síndrome de velocidade e o Leandrini, tão lucidamente, realça este ponto da impaciência, que nós hoje já podemos falar sobre isso, no espiritismo, que é a grande pedra central do pensamento, do amor, da dedicação, do tempo, das suas melhores energias, do nosso querido Leandrini, a doutrina espírita. Ele é uma pessoa especial porque ele traz o olhar filosófico, que é, ao mesmo tempo, amplo e, ao mesmo tempo, particular. Fica o olhar do filósofo no movimento quase que de sístole, de ástole, diante da realidade, não é? Os médicos sabem disso. Nesse movimento de você ver o todo, volta, vai e volta. E é nisso que o Leandrini nos traz uma imensa riqueza na lucidez multifacética da percepção que ele tem de cada situação, de cada dor humana, de cada alegria, de cada situação e de cada contexto social. Nós aqui já fomos suficientemente lembrados que ele fala de política com a visão da filosofia política. Ele fala de sociologia com a visão social que o filósofo tem. E ele expande isso em um momento desses textos. E por que é muito particular que o Leandrini tenha sido um dos espíritos que desceram à encarnação terrena com a tarefa de subsidiar a grande missão de Allan Kardec, de Rivail Kardec? Missionários não reencarnam isoladamente. Todos eles reencarnam com uma pléiade de espíritos para ali coadjuvarem a missão. Lembramos que, apenas para lembrar um exemplo, Francisco de Assis, nós sabemos que tem todo aquele cortejo maravilhoso de espíritos franciscanos. E Allan Kardec tem toda essa pléiade que nós sabemos com os irmãos Leymarie, com Gustave Gellet e etc., e etc., e Leandrini, que é o filósofo poeta da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma filosofia. Se ela não fosse uma filosofia, o cuidado e o zelo de Kardec não teriam permitido ao codificador que ele colocasse no frontispício de O Livro dos Espíritos filosofia espiritualista. Portanto, a doutrina espírita é, em si, uma filosofia. Por quê? Porque ela induz, deduz, conclui sobre ideias e fatos lógicos, sobre as causas primeiras e as consequências do que acontece. Ela também generaliza e sintetiza essas conclusões, expandindo, então, essas conclusões na aplicabilidade mais generalizada. Mas o Espiritismo também é ciência. Ele é uma filosofia de comprovação científica, porque a ciência investiga, aprofunda, detalha, levanta hipóteses, e esse é, naturalmente, o rito do pensamento e do método, que é também uma das paixões de Leandrini, ele sempre falando do rigor metodológico. Então, esse método da ciência é extremamente particular para isso e nós lembramos aqui a grande contribuição de Allan Kardec à filosofia de todos os tempos. Naquela época, nós todos sabemos, vigia o positivismo. Muitos pensam que o positivismo é materialista, o positivismo é agnóstico. O materialista acha que Deus não existe e que, digamos assim, o deus dos materialistas é a matéria, tudo deflui da matéria. Mas o positivismo é agnóstico, é claro que ele abriu uma porta para o desenvolvimento do materialismo. E, então, naquele ambiente positivista, o que diz o positivismo? Ele só avaliza aquilo que pode ser comprovado materialmente no laboratório com os seus instrumentais. Além dali, ele não passa. Por isso que ele é agnóstico. Ele não diz nem que Deus existe, nem que Deus não existe, porque isso está fora, não só das suas cogitações, ou está fora das suas cogitações, porque isso está fora das suas possibilidades de constatação. Isso remonta a natureza do conhecimento, do objeto de conhecimento. E nós lembramos agora Platão. Para Platão e toda a linha dos neoplatônicos, nós vemos que é possível ao homem, é possível ao homem investigar o conhecimento de Deus, o conhecimento da alma, e o conhecimento, aí nós vamos desdobrando todas as outras temáticas que estão aderentes a esses conceitos básicos. Então, para a linha platônica é possível, e para a linha espírita também é. Só que nós sabemos que pelo uso limitado do nosso livre-arbítrio em função do nosso nível evolutivo, nós temos algum cerceamento temporário a respeito desses conhecimentos, embora saibamos que o conhecimento pleno de Deus é impossível, inabordável para nós humanos em qualquer momento da nossa evolução, até porque o próprio Platão explica que por sermos humanos, espíritos criados, nós estamos circunscritos a circunstâncias ou a esfera ou as dimensões espaços temporais. Portanto, para nós é inabordável nós sabermos o que é o infinito. Nós não sabemos o que é o infinito nem o que é a eternidade. Isso nos escapa porque, vamos fazer um exercício, se nós pensarmos assim, o que é o infinito? Pensou? Você pensou que é uma coisa longe, 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 mas você vai encontrar um fim se você raciocinar assim. Se você colocar quilômetros, trilhões de quilômetros, você vai achar um número e isso não é um infinito. A mesma coisa se dá com a eternidade. A eternidade não é uma soma de tempos, como o infinito não é uma soma de espaços. Kardec sabe disso, Leandrini sabe disso e é nessa linha, nessa configuração conceitual que eles trabalham muitas coisas, muitos temas e muitas nuances dos temas a esse propósito. Mas, enfim, o espiritismo é filosofia, é ciência e alguns dizem que é religião, mas, efetivamente, nós não podemos garantir, pelo menos no conceito tido como técnico da teologia e da religião, nós não podemos dizer neste sentido que a doutrina espírita é uma religião, porque é qual é o conceito do que sejam os princípios da religião espírita. Nós já vimos, ainda há pouco, falamos da teologia espírita que está lá em O Céu e o Inferno, A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Nós construímos, ou Kardec construiu, a partir das orientações dos espíritos orientadores da humanidade, ele construiu esse momento e ele fez esse construto teórico em função de as constatações científicas e as conclusões filosóficas juntas encaminham o homem para a vivência, a noção de ética e de moral. Aliás, já que nós falamos de doutrina espírita como filosofia, as partes da filosofia que estão mais presentes, mais desenvolvidas, portanto, são mais importantes na obra de Léon Denis, são exatamente a teoria do conhecimento, que nós chamamos epistemologia ou gnosiologia, que está lá na segunda parte daquele comando, qual é o primeiro mandamento, espíritas, amai-vos, isso está na ética e na moral. Espíritas instruívos, que está nesta outra parte que é a gnosiologia ou a teoria do conhecimento. Deste ponto, portanto, nós vamos lembrar dessas coisas quando nós tentarmos mergulhar um pouco no subtexto do que é a palavra do Léon Denis, para nós vermos como um século depois, passado esse tempinho, nós podemos fazer algumas aproximações e ver por que, por exemplo, em a Gênesis, o nosso querido codificador, lá no primeiro capítulo, no item 55, o Kardec diz que, de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, desde que uma verdade nova surja, ele, então, a acolherá, aceitará e incorporará. Ora, se nós achamos que os Espíritos superiores, ratificando o Evangelho de Jesus, disseram tudo o que nós precisávamos saber, e se ainda o Espiritismo precisar de alguma coisa, algum contributo de homens na materialidade, venham a acrescentar à doutrina espírita, então, ela não estava pronta. desse ponto de vista, nós nos enganamos, pensando que ela não está pronta, mas é que, usando um termo muito caro ao nosso querido Leão Deni, dormitar, dormita na intimidade profunda desse grande construto filosófico que é o Espiritismo, dormita todo esse conjunto de coisas, porque o Espiritismo ratifica o Evangelho de Jesus, e tudo que está no Espiritismo está no Evangelho, só que está desdobrado. Esses desdobramentos também vão ocorrer como emanações do próprio Espiritismo, o que nos remonta a um outro conceito muito particular que é muito a propósito do nosso Leão Deni, particularmente neste livro, que é um conceito muito pouco trabalhado, que é o da intranscendência. Nós costumamos falar, e todos somos treinados nisso, que o Espiritismo tem transcendência, Deus é transcendente e é imanente. Não é isso? Porque nós temos os conceitos de transcendência, que é aquilo que vai além, e da imanência que está ali junto do objeto de conhecimento. Mas, se nós aplicarmos isso ao Espiritismo, não faz sentido o item 55 do primeiro capítulo de A Gênese. Mas, se nós recorrermos ao conceito e à noção de intranscendência, faz todo sentido. Porque tudo está dentro do Espiritismo. Só está aguardando que alguma coisa de fora, para que o esforço do homem contribua para o desenvolvimento da sociedade e da cultura e da civilização na Terra, mas, já está ali intimamente ligado. Por isso que há pontos de ancoragem, lembrando aqui um psicólogo teórico da educação, o Ausbel, que tem a teoria da ancoragem, que diz que, quanto mais nós ensinarmos coisas para os nossos alunos, ou quanto mais nós estudarmos, nós que somos estudantes do Espiritismo, nós criamos pontos de referência conceituais. quando chega uma informação nova, ela procura um companheirinho, um conhecido, um primo, ou, então, um irmão do conteúdo, e ali ele se fixa mais rápido e profundamente. Isso é uma coisa muito especial e é muito eficaz para os professores que trabalhamos com formação de professores, com didática e prática de ensino. Então, neste particular, a intranscendência do Espiritismo traz no seu próprio bojo tudo que já vai acontecer. Portanto, só de uma forma muito corrente, nós diremos o futuro do Espiritismo, porque, na verdade, todos os futuros já estão no Espiritismo, ali na intranscendência. Por isso que qualquer coisa que seja descoberta, ele pode acatar, porque já ali é um ponto de ancoragem. Por isso que qualquer coisa que nós temos aí por descoberta da ciência, todos nós sabemos, ah, mas isso está na doutrina espírita. E é por isso que nós dizemos que a doutrina espírita responde a tudo. Porque ela já traz todos os futuros na sua intimidade particular. Nós já poderíamos dizer que o Espiritismo é grávido de todos os futuros. E eles vão, então, por emanações, acolhendo tudo que está ali de novidade posto nesse particular. Voltando um pouquinho à impaciência, porque nós achamos que tudo tem que ser muito rápido e que o Espiritismo também tem que responder tudo muito a tempo, nós lembramos que o tempo é de Deus. E que o tempo, já até falamos sobre isso, é uma abstração no universo, a física quântica já está dizendo isso, e, então, nós temos, melhor dizendo, a duração, não só no plano individual, como no plano das coletividades. Isso é muito caro ao León Denis, o ser individual e o ser coletivo. E esta, o ser, esta é uma área muito privilegiada no pensamento do León Denis, que, em filosofia, é uma área que nós chamamos de ontologia, que é o estudo, ou a explicação, ou a elucubração do ser. A esse propósito, nós vemos que estudar o ser na época do positivismo era um desafio, e tanto, para o Kardec e para os espíritas da época. Por isso, exponencialmente, a figura do codificador ofereceu à humanidade uma conceituação que, ao primeiro momento, parece absurda. Porque o positivismo rejeita o metafísico. Nós já vimos que ele só vai até aqui para provar o que ele pode provar materialmente. Mas o Kardec, criado num ambiente positivista, embora sempre com as claridades espirituais do pensamento pestaloziano, o Kardec estava num ambiente positivista. A missão dele era codificar aquilo para que aquilo fosse palatável, pelo menos, a uma boa parcela da coletividade. E como é que ele ia fazer aquilo se lhe chegaram de todos os pontos do planeta aqueles cadernos com aquelas mensagens que eram dos espíritos. Então, ele tinha que dar um tratamento de positivista a um conteúdo que o positivismo rejeitava. Então, nós estudamos isso como um método do positivismo metafísico, que do ponto de vista do estrito conceito de positivismo é absurdo, mas do ponto de vista da exponencial contribuição do Kardec é absolutamente não só factível, porque ele fez, mas não é uma invenção espetacular, é uma conquista de um espírito superior, de fazer este amálgama de conciliar, assim como ele conciliou, lá, e nós vemos isso em Evangelho, ele conciliou a religião, a fé, com a ciência, com a razão, ele fez esta conciliação absolutamente inacreditável do positivismo com o metafísico. E é disso que se serve León Denis em toda sua obra, que está permeada por esta visão, ou por esse subsídio, digamos, teórico por esse construto especial muito firme que nos dá a doutrina espírita e que está também espelhada nesta maravilhosa segunda parte de O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. E também neste momento, León Denis então nos faz um diagnóstico com esse olhar sensível, mas ao mesmo tempo muito lúcido, porque ele tinha a sensibilidade do coração, do amor pelo outro, mas ele tinha a lucidez também do distanciamento psicológico. Em psicologia, nós falamos de empatia, a empatia nós achamos que é você ir para o lugar do outro, sentir o outro e ficar lá. Se nós formos junto ao outro, sentirmos a dor do outro, claro, mas se nós ficarmos lá chorando junto com ele, nós não vamos poder ajudá-lo. Então, a empatia é você ir lá, visitar este momento íntimo do outro, fazer o que for possível naquele momento e voltar para o seu eixo para ajudar mais com o equilíbrio. Então, o León Denis tem esta postura muito especial que é a visão que lhe dá a filosofia na sua parte de ontologia, que é o estudo do ser. Esse ser profundo, esse psiquismo extraordinário é tão complexo nas suas durações, nesses movimentos da alma, e é por isso que ele é tão sensível e nos encanta tanto. Quando ele fala, às vezes, das coisas duras, como ele fala da guerra, aqui no início do livro, ao mesmo tempo que ele fala com a poesia, com a sensibilidade, com a delicadeza e com a solidariedade para com o outro. Ele fala, em muitos momentos do livro, na solidariedade. É porque ele sabe que a solidariedade é alguma coisa muito especial para o engrandecimento do ser, e é exatamente através da caridade, nessa sua modalidade, ou nessa sua exteriorização, que a criatura se torna maior porque sai de si, porque desloca o seu eixo, e isso o Leão Deni nos diz de uma forma extraordinária, nós devemos deslocar o nosso eixo, esse que é do homem velho, da pessoa que pensa exclusivamente em si mesma e que busca a satisfação dos seus desejos, dos seus caprichos, etc., esse é um conceito do hedonismo clássico, mas nós estamos diante de uma perspectiva, sobretudo, não só patrocinada, mas firmemente desenvolvida pelo espiritismo, que é o deslocamento do eixo da interioridade do ser para se expandir, para ser maior, para ser maior, ele precisa sair de si mesmo, abandonar-se, como disse Francisco de Assis, na segunda maior, mais bela e mais alta oração que o planeta já concebeu e já conheceu, sabendo nós que a primeira é o Pai Nosso dos lábios divinizados de Jesus. Então, é neste contexto de solidariedade que o Leão Denis sempre nos posiciona e, como a Luzia lembrou no início, ele nos, quase que nos desafia em alguns momentos, não é? Quando ele diz, você não sabe que isso está acontecendo com o seu irmão? Veja isso, ele encaminha, ele nos ensina a nós mesmos educarmos o nosso olhar para essas questões, para as tristezas, para as dores e para as belezas da criação de Deus, como ele nos fala de uma forma ímpar sobre a natureza, até porque ele percebe, ele capta uma intimidade de forças, de energias divinas no seio da natureza que faz brotar da unidade essa multiplicidade de flores, de frutos, de todos os alimentos e de magnificências coloridas e sonoras que nos encantam os sentidos. Essa ontologia também voltada para o campo da natureza é uma outra questão que o Leão Denis nos propõe. até para nós sermos também solidários com a natureza. E porque o Espiritismo é intranscendente, a ecologia, o meio ambiente, tudo está também lá dentro. Não há nenhuma descoberta nesse particular porque já está lá dentro. Tudo que disse a psicologia já está lá dentro. Apenas no início do século XIX foi necessário que Espíritos desenvolvessem algumas áreas fazendo com que no século XIX pudesse haver uma espécie de novo renascimento com as grandes conquistas em todas as áreas, particularmente na física, na química, na biologia. Constituíram-se algumas ciências, a linguística, a estatística, criou-se a fotografia, veio o vapor e, com isso, estava pronto o cenário para o Kardec falar de espírito, porque antes era absolutamente impossível falar-se disso porque não havia esse conceito e nem a aplicação desse conceito. Então, neste momento, o León Denis também experimenta muitas coisas nesse renascimento agora, que está aí posto, e que está posto para nós novamente neste século, porque estão palpitando e pipocando muitas coisas novas e dizem as pesquisas que nós, daqui a cinco ou dez anos, eles diziam dez, agora parece que são cinco anos, daqui a cinco anos nós vamos usar coisas e delas 80% dessas coisas não estão ainda inventadas. Tal a celeridade de como estão acontecendo as conquistas e tudo isso, se nós buscarmos, está lá entranhado na doutrina espírita como conceito que vai se desvelando e se operacionalizando para nós entendermos como espíritos e espíritas e vivermos essas questões. Nós falávamos da guerra que é a grande, o grande impacto no coração do Léon Denis, na sensibilidade do Léon Denis, ele que tem um patriotismo pujante, a nossa querida Ivone Pereira diz em uma de suas obras que o Léon Denis continua patriota francês lá no plano espiritual, esse amor dele pela Joana d'Arc também tem participação nisso, mas nós também somos Tietes, digamos assim, da Joana d'Arc, como nós somos do Léon Denis, como nós somos do Emmanuel, como nós somos do Francisco de Assis, da Joana de Ângeles, enfim, pelo menos eu sou muito volúvel nesse particular. Nesse particular. Então, seguindo aqui essa questão, vou pedir ao nosso querido companheiro para fazer a projeção do primeiro extrato do texto do Léon Denis? Vai sair? Já saiu? Ah, tá. Então, olha lá. Os homens só lutam uns contra os outros ou só se desprezam porque se ignoram mutuamente. Olha a profundidade dessa psicologia. A obra maravilhosa do Espiritismo será reaproximar os homens, as nações e as raças, formar corações e desenvolver as consciências. Porém, para tanto, é preciso trabalhar com perseverança, dedicação e espírito de sacrifício. Vamos lá ver o que está no subtexto. O que é que o Léon Denis disse, além disso que nós acabamos de ler? Ele disse ali que os homens só lutam uns contra os outros e só se desprezam porque se ignoram mutuamente, porque só agora, um século depois, nós podemos falar, o Léon Denis já está falando de multiculturalismo, que nós estudamos assim na universidade. Ele já está falando de diálogo, no sentido mesmo do étimo da palavra diá é através, e logo nós sabemos que é pensamento, mas uma acepção antiga, quer dizer relação, relacionamento. Então, é através da palavra do relacionamento você se construir. E, evidentemente, que esse diálogo aqui que ele nos fala não só um diálogo interpessoal, intercultural, mas interreligioso, além de ser ecumênico. É diferente o ecumenismo, que é a conjugação ou aproximação de religiões cristãs, do interreligioso, que é a aproximação das religiões cristãs e não cristãs. Nós pugnamos pessoalmente, e o Léon Denis está aí para nos dizer isso, que nós precisamos conhecer o outro. Só conhecendo o outro é que nós podemos compreender o outro. Só compreendendo o outro é que nós podemos tolerar o outro. e só tolerando o outro é que nós aprendemos a amar o outro. A guerra acontece por causa disso, porque nós ficamos exclusivizados e escravizados em nós mesmos, isolando-nos dos outros sob pretextos preconceituosos, caprichosos, e toda a gama desses defeitos que nós sempre estamos prontos a identificar nos outros companheiros. Mas, enfim, e Kardec disse isso. Isso também está lá na doutrina espírita, porque o Léon Denis é fidelíssimo à doutrina espírita, ao espiritismo em si. Então, o que Kardec disse a respeito daquele primeiro parágrafo, é que todas as religiões conduzem o homem a Deus. e aí está posto esse conceito que nós estudamos dessa maneira. E, depois, essa obra maravilhosa será de reaproximar os homens, as nações e as raças, formar os corações e desenvolver as consciências. O espiritismo é uma doutrina de consciência, não é uma doutrina de massa, não é uma doutrina em que as pessoas façam grandes movimentos, que as pessoas venham falar dos postulados doutrinários vestidos a caráter, contando piadas, fazendo jocosidades, fazendo, enfim, movimentos que são espetaculosos, e isso nós estudamos na sociologia contemporânea como espetacularização do eu, como os nossos reality shows cabalmente nos mostram. Então, o que está aí no subtexto, que nós precisamos também nos educar, dedicando-nos a ler o que está além do texto. Não que essa leitura mate, mas é que ela tem muito mais riquezas, e nós podemos fazer aí uma arqueologia de coisas buscando o que, na modernidade, nós chamamos, quase que na arrogância ou na soberba da nossa academia, das coisas que já estão aí postas de forma simples, mas firmes e conceituais. E depois, porém, para tanto, é preciso trabalhar com perseverança, dedicação e espírito. Há outras coisas aí, mas eu vou passar para o segundo, querido companheiro, pode passar aí o segundo? A impaciência, nós já falamos. Vocês vão ler ali, e vamos ver se vocês descobrem mais alguma coisa. Ok? Podemos passar? Não, ainda não. Eles ainda estão vendo para meditar. Posso? Podemos? Podemos passar? Podemos. Então, seguindo. A educação e o ensino, nós acabamos de ter uma série maravilhosa de reflexões sobre a educação no pensamento de Léon Denis e nós agora vamos ver aqui alguns outros aspectos que o Léon Denis nos traz nesta obra. Ele nos fala a ideia da guerra está sempre presente porque é altamente impactante. A guerra, evidentemente, traz os sofrimentos que nós todos conhecemos. O Léon Denis ainda nos fala da decadência das consciências e isso é de fundamental importância porque foi por causa disso que o grande império romano ruiu, foi por causa disso que a União das Repúblicas Soviéticas ruiu, a União, que era desunida, de forma que isso nos conduz a uma outra questão muito cara aos filósofos e também, evidentemente, muitíssimo cara ao Léon Denis que é a questão do mal. o mal está aí, por exemplo, com a guerra, o Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos aos Espíritos orientadores da humanidade, por que o homem faz a guerra? E aqui nós podemos trabalhar com o conceito mais amplo de guerra, não é só a guerra armada num campo entre aspas oficializado para o conflito armado, nós sabemos que há muitos tipos e muitas instâncias de guerras entre as criaturas, e nós vivemos numa cidade em que há bolsões de conflitos armados até, ou seja, em regime de guerra. E há também essas guerras que vão subvertendo as relações, por exemplo, no seio da família ou no seio do trabalho. São outros tipos de guerra, mas também muito danosos à evolução do homem, à felicidade do homem e ao engrandecimento moral e ético da sociedade. Então, quando o Kardec nos fala da guerra, os espíritos responderam. O homem faz a guerra porque está predominando a natureza animal sobre a espiritual e pelo transbordamento das paixões. Esse transbordamento das paixões, que nós referimos ainda há pouco, como sendo o hedonismo clássico, aquele do egoísmo, etc. Egoísmo, 913, do livro dos espíritos, maior chaga da humanidade. Nós adoramos dizer isso, mas nós não paramos para analisar as facetas subrepetícias com que o egoísmo se insinua na nossa vivência, na nossa vida, no nosso psiquismo, nas nossas relações, no nosso viver, enfim. Então, vamos passar à frente, os males internos da pátria, porque a guerra também tem essas repercussões na interioridade do país, evidentemente, ele estava falando da França, mas isso vale para qualquer um de nós, e mesmo não estando nós em guerra oficial, nós sabemos que isso ocorre. Depois, as virtudes heróicas dos soldados, ele faz um contraponto para estabelecer a grande diferença, a dicotomia, enquanto uns se deixam matar por idealismo, por defesa da sociedade no campo de batalha, outros deixam se corromper, e é por isso que ele fala ali na decadência de consciências, mas de certas consciências. Nós, muitas vezes, precisamos nos deter quando nós estudamos os nossos mentores queridos, Emmanuel, Joana de Ângeles, León Denis e todos aqueles outros, porque eles não deixam nenhuma brecha para nós fazermos uma interpretação muito larga daquela palavra. Eles dizem, por exemplo, a decadência não é a decadência de consciências, para você entender que todo mundo estava corrompido, é a decadência de certas consciências. A questão está saber onde estão as consciências decadentes que continuam enviando aqueles soldados para morrerem heroicamente no campo de batalha, enquanto essas pessoas, essas consciências decadentes, se locupletam na paz pela qual os outros estão dando a vida em nome da sociedade. E total esquecimento das leis do dever e das responsabilidades, nós sabemos disso amplamente pela ética e pela moral do evangelho e da doutrina espírita. Por favor. Próximo. Não hesitamos, aqui é uma afirmação categórica de Léon Denis. Ele tem certeza absoluta, não hesita em dizer que a causa desses males todos que nós acabamos de ver, a decadência das consciências, etc., está no ensino confuso que vem sendo ministrado pelo Estado há várias gerações. Em verdade, ele aqui está falando porque falta uma filosofia do homem. O que estava sendo ministrado nessa escola oficial desde o século XIX é um ensino materialista. Na verdade, havia, nós sabemos todos, que era pujante o materialismo, com o materialismo dialético, etc., e tal, e era pujante esse avanço do materialismo, mas sempre houve resistências. O espiritualismo sempre resistiu desde os tempos das figuras exponenciais de Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas nunca desapareceu o espiritualismo, mas, efetivamente, houve certas sínteses e culminâncias no século XIX a respeito disso, mas também havia ali espíritos apostos para lutarem pelo humanismo. O que nos fala a doutrina espírita a respeito deste ensino é que nós precisamos estar atentos aos malefícios, às perversidades engendradas que decorrem do ensino ou da escola materialista e materializada também. E, então, faltando uma visão de homem, falta, portanto, uma filosofia humanista de escola que contemple o homem em todas as suas instâncias na ontologia do ser. E é por isso que nós, aqui, falamos do León Denis com essa preocupação pelo ser, mas ser o ser integral. E o ser integral já está lá na doutrina espírita, inclusive, na pergunta 685-A de O Livro dos Espíritos, em que o Kardec fala em uma de suas preciosas notas sobre o ensino livresco, não é isso? Porque você não ensina moral pelo livro, e que é fundamental que haja a moral, o dever, a responsabilidade, etc. Então, esse construto de educação e de filosofia do homem na ontologia do ser já está lá dentro, e, por isso, quando nos chegou o elegantíssimo e lúcido relatório Delors, lá da Unesco e da ONU, que o César citou, o conviver, e tal, e tal, isso já está na doutrina espírita, e está presente em León Denis. O relatório Delors não é uma novidade para lá, mas por isso que o relatório Delors pode ser incorporado, porque já está lá dentro, naquela ancoragem própria da intranscedência do Espírito. Vamos seguir um pouquinho? Um inimigo veio aqui me dizer que só tem cinco minutos. Mas como, mas como eu sou espírita, espiritualizada, eu o perdoo, eu peço a ele toda a colaboração para serem cinco minutos dos longos. Cada minuto longo tem 180 segundos. Então, vamos lá. As leis, os decretos, as convenções, não bastam, é preciso um ensino que determine o papel do ser no universo. Olha a ontologia do ser aí, que assegura a disciplina moral e social, sem o qual nenhum país pode ter força ou estabilidade. Estamos vivendo isto hoje. A lucidez do leão. O mesmo acontece com a liberdade, que só é possível, caso esteja aliada a sabedoria e a razão, com o balizamento da razão. O próximo, por favor. Por fornecer provas da sobrevivência, o espiritismo é o único capaz de oferecer os elementos firmes para a renovação do Sistema Nacional de Ensino. A esse propósito, e lembrando ainda o Ensino Livresco, a Educação Livresca da 685A de O Livro dos Espíritos, o professor Rivail disse isso naquela proposta de ensino para o Sistema Nacional de Ensino, e depois ele mesmo, como Kardec, disse novamente na 685. Quem tiver o texto dos Pedagógicos esse livro e lá for ler a proposta de ensino, vai ver que isso está lá. A 685 é do Rivail e é do Kardec. Ele publicou como ambos, digamos assim. Vamos em frente, por favor. O ensino oficial está representado no momento atual pela filosofia do senhor Bergson, que se espraia cada vez mais para o exterior ao mesmo tempo em que a sua ação sobre as mentes se intensifica em nosso país. O subtexto dessa primeira frase é muito rico, porque o Henri Bergson, que é esse filósofo, é considerado o filósofo da intuição Nobel de Literatura de 1927, um gênio extraordinário, o Bergson faz parte da reação do movimento contra o materialismo. na verdade, é uma reação positiva no sentido de ok, não é positivista, não, positiva contra o materialismo dialético que estava lá, contra, e, para isso, o materialismo dialético estava graçando, mas há esse movimento contrário. e, contra o utilitarismo de Stuart Mill e o pragmatismo de William James, ergue-se Henri Bergson, o William James, nós sabemos que é um psicólogo norte-americano e tal, mas ergue-se o Bergson, que é um filósofo que traz uma profundidade da psicologia, porque ele investiga as entranhas do ser como ser imortal, e as analogias extraordinárias que o seu pensamento está pondo para a doutrina espírita, mais do que reforça o que, antes dele, a doutrina espírita já tinha dito. Mas a lucidez e a grandiosidade dos descortinos do pensamento do Henri Bergson são absolutamente deslumbrantes, nós recomendamos a todos. Seguindo ali, a sua filosofia original profunda, constitui uma verdadeira revolução no mundo do pensamento, efetivamente, porque ele deslocou o papel primordial, quase que exclusivo da inteligência, que ainda vinha do século XVIII com o iluminismo, em que a razão era mítica, tinha que dar conta de tudo, mas não dá, nós sabemos, até porque nós adoramos dizer das duas asas. Então, nesse particular, essa revolução foi colocar a inteligência em um lugar, mas fazer um lugar mais alto, mais amplo e mais especial para a intuição, que é exatamente o campo onde transitam todos os nossos conceitos espíritas. A memória, por exemplo, que o Leão Denis também trata em um dos textos, a investigação da terapia de vida passada, das reminiscências de vidas passadas, tudo isso trabalha naquela instância do ser que é a duração, lembram? Da duração do Bergson, daquele amálgama de movimentos íntimos da alma, etc. É isso que está aqui subjacente a essa frase, colocou a intuição no lugar da inteligência, e este é um conhecimento da mais elevada importância para a psicologia, evidentemente, já que a maior parte das faculdades medianímicas está ligada à intuição. Podemos passar? Eu, felizmente, não estou ouvindo aquele nosso amigo. Enquanto isso, vamos aproveitando um pouco. Agora, as analogias com a doutrina dos espíritos, a vida... até tu, brutos. Sabem dessa frase que está lá na peça de Shakespeare, não é? Está bom. Você me perdoa, eu fico até de joelhos aqui só para eu terminar de falar do Bergson, por favor, depois ele briga comigo. Vamos lá. A vida do ser, olha a ontologia como a filosofia é o desenvolvimento de uma evolução anterior ao nascimento. O que é isso na doutrina espírita? Esta frase é do Bergson, ela está, entre aspas, do Bergson. Olha lá, um bezinho lá, está vendo? Embaixo, também um bezinho, há encadeamentos, veja se esse texto não é do espiritismo. Há encadeamentos, continuação na mudança, na progressão e, ao mesmo tempo, conservação do passado no presente. Se alguém tiver coragem de dizer que isto não é espírito, é um louco. Este passado encontra-se gravado na consciência profunda. Logo abaixo, o progresso é contínuo, segue indefinidamente, isso não é doutrina espírita? É um progresso invisível, olha que espetáculo, sobre o qual o ser visível cavalga durante um lapso de tempo que deve transcorrer sobre a Terra. Isso não é a encarnação? Aquilo mais, quanto mais se presta atenção a esta continuidade da vida, até porque o Bergson quase não fala de morte, ele fala mais de vida. Ele fala, ele tem um conceito de elan vital, que é isso que se desdobra como emanações do ser superior, e que cria a vida infinitamente. E nós também. Quanto mais se presta atenção a esta continuidade, tanto mais se vê a evolução orgânica, olha só, aproximar-se da evolução consciente em que o passado pressiona o presente para fazer surgir deste presente uma forma nova que resulta de seus antecedentes. Mas isto não é a reencarnação? O Bergson é o máximo, não é? Junto com o Leão Deni, então, insuperáveis. Eu vou aproveitar que ele sumiu outra vez, você passa o próximo. Eu nem olho para a esquerda. Concepção espírita da vida universal, vocês só leiam ali porque é a doutrina espírita. O universo não ser feito, mas que se faz continuamente, é de uma beleza incomparável e de uma verdade absoluta. A física quântica está aí para nos dizer isto. Evolucionismo metafísico, que mais ou menos é a questão da evolução, mas do ponto de vista do espírito, porque há uma evolução biológica e o evolucionismo espiritual é metafísico. Vamos passar para o próximo. Eu estou procurando. isso aqui é novamente a reencarnação e a terapia de vida passada. Podemos passar? Estou procurando algumas coisas. Aqui é o livre-arbítrio, que não é absoluto e nós sabemos por quê. Só que isto aí é do Bergson. Vamos passar em frente? Podemos? Vamos em frente? O Espiritismo e Filosofia, nós já falamos sobre isso. Oscilações da incerteza, eu não resisto só para falar sobre as nossas incertezas, as nossas inseguranças diante dos quadros que nós estamos vivendo. Não é isso? Porque nós estamos vivendo uma época de impermanência. tudo é fluido, tudo é líquido, como diz o Bauman. Mas nós precisamos ter fé profunda, como exemplifica o Leandrini. E isto aqui, por causa de mitos que nós alimentamos em nosso psiquismo. Os mitos da juventude, que nunca acabam. Por isso que o Brasil é o campeão de cirurgia plástica. E os outros mitos, os mitos da permanência, nós, espíritas, por exemplo, sabemos que nós somos imortais, mas nós nos comportamos como se nós fôssemos imorríveis, às vezes. Então, existe o mito da permanência, nós não vamos desencarnar, os outros desencarnam. É o mito do poder, sem comentários, e o mito do prazer. Esse aí, que está mais barateado, etc. Seguindo, eu vou só chegar, o desejo de crer, vou passar, a gente teria um comentário aqui interessante para falar sobre esse desejo de crer. A moral também podemos passar, porque é do Bergson, confere com a doutrina espírita. Era só para nós ratificarmos a identidade profunda, amalgamada, estreita e generosa, lúcida, espiritualizada do pensamento berksoniano com o Leandrini e com o espiritismo. Evidentemente, prevenções da academia, até hoje nós vivemos isso, está melhorando um pouco, mas a academia ainda é muito refratária na sua soberba às questões, principalmente as questões do espírito e da intuição. Seguindo, a jovem ciência, esse aqui é o perfil que o Leandrini desenha para como se deve fazer uma ciência que seja jovem para ser eficaz e tratar dos temas psíquicos, como ele diz. Vamos passando. A jovem ciência, seguimos, seguimos, esses ciclos religiosos, ele fala da igreja e do protestantismo, em que os sacerdotes e os pastores já eram permeáveis a essas questões todas. Seguindo, 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 ciência e ontologia. Esta parte é espetacular no pensamento do Bergson e do Leandrini, porque a ontologia é a investigação do ser na filosofia. ou o espiritismo investiga o ser na sua dinâmica íntima e espiritual. Então, o espiritismo faz uma ciência de uma coisa que é essencialmente filosófica e tão só filosófica até o momento da doutrina espírita. Nós podíamos ainda comentar mais um pouco, mas nós estamos já respeitando o nosso querido amigo. Tempo, espaço e memória que são coisas espetaculares para um filósofo como Leandrini se expandir aqui no tempo, no espaço e na memória. Porque a memória não tem tempo, tem duração, lembram? Seguindo, o problema do mal. Eu encerro com o problema do mal para não te fazer mal. É o seguinte, o problema do mal que está lá na moral e na ética e nós, muitas vezes, achamos que o mundo não tem jeito, que está tudo perdido, que o mal está vigorando. Se nós lançarmos um olhar retrospectivo na história, o homem comum, como nós somos as criaturas comuns no mundo, o homem comum do Império Romano achava que aquela águia nunca ia baixar as asas, que aquele exército jamais seria derrotado. E o Império Romano foi pulverizado pela corrupção na sua intimidade. depois, o suzerano era o senhor da vida de todos os homens que trabalhavam, e mulheres que trabalhavam nas suas terras. Aquele homem comum achava que não ia jamais se libertar. Acabou isso na Idade Média. Na França, a Bastilha era considerada inexpugnável, mas foi invadida. E, agora, recentemente, nós dormimos um dia com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e ela, e nós acordamos com a pulverização. O que quer dizer isto? Que o mal não tem realidade ontológica. Quer dizer, o mal não existe de si mesmo. Por isso que Santo Agostinho disse que o mal é privaciobone, é privação do bem. Nós dizemos, na moral espírita, é afastamento da lei de Deus, do dever e da responsabilidade. Portanto, nós podemos dizer que o mal traz no seu bojo o germem da sua própria destruição. E é por isso que, na resposta à pergunta 1019 de O Livro dos Espíritos, São Luís nos diz que haverá um dia em que reinará a paz, reinará a harmonia na Terra quando todos os homens se amarem. Para encerrar, mais, mais, esta é a resposta do seminário do Congresso. O Espiritismo já contém todos os futuros. Ele é intransemarista. Paz e luz a todos, queridos, muito obrigado. e aí o a todos. Aplausos A CIDADE NO BRASIL